E aí galera, já tá começando a enfeitar aqui a praça pra fazer o forró do final de ano, olha que legal aí ó, ficando da hora, olha aí ó, que é em Bitira Bahia, a galera tá trabalhando aí ó, fazendo os enfeitos, dá uma olhadinha pra vocês aí, que maravilha, muito legal né? Prefeita trabalhando, fazendo o seu trabalhozinho, tá ficando muito bom, isso aqui vai ser a praça de forró, final de ano que vai ter uma ofertinha aqui, quem quiser vir curtir aí essa galera maravilhosa aí do Brasil inteiro, vem aí rapaz, curtir, em Bitira é um lugar festeiro, um lugar muito bom, essa doença graças a Deus já tá aí acabando, ninguém vem falar mais, Então, vamos aproveitar né, curtir aí essa galera maravilhosa, vem aí ó, aproveitar aí, tá vendo aí? Vem que a praça ficou da hora, vamos lá, seguir por aqui devagarzinho, olha aí que esplantazinho bonitinho, jardim, já tá plantando uns ferros aqui, pra ninguém passar por aqui, carro, vai cruzando, opa! Tá bom né? Dá uma paradinha aqui, que o trânsito aqui, o trem aqui apertou, o trem aqui fechou, vamos ver, vamos sair por aqui né, dá pra nós passar por aí, as imagens ali bonitas, vamos ver se nós sai por aqui, vamos lá, seguir por aqui, Uma avenida muito bonita aqui, aqui agora nós estamos indo pra praça da igreja, finalizar ali na igreja, porque tem uma galera lá maravilhosa esperando por a gente né, Deus de Carmela, Olha aí galera, estamos chegando aqui na praça da matriz, na igreja, praça da matriz aqui em Vitilha, Parar devagarzinho, quer ver um carrinho aqui dando ré, vai encostar, aí vem outro atravessando, paciência né, o trânsito é pra isso, você tem que ter paciência, Vamos dar um zoom aqui, trazer a igreja aqui pra perto, é porque aqui tem as mulheres que veio vacinar hoje, Vamos aqui, olha aí pra vocês verem, vou finalizar aqui, meio tremendo um pouquinho, porque eu tô aqui mais um menino dentro de um carro, Quem gostou deixa um like pra nós aí galera, valeu, que é em Vitilha, mata a saudade aí, esses colegas do Brasil inteiro aí, Tamo junto aí galera, daqui pra frente vamos continuar o nosso trabalhozinho, né, tamo aí, junto aí, valeu, fui, Opa, vai um cara afastando aqui, faça pra lá meu amigo, cuidado meu patrão, valeu, fui